E quem veio conversar com a gente foi o autor do gol do empate na partida contra a Ferroviária, empate por 2 a 2, o Giovanni Augusto, que é o jogador dos novos contratados que mais tem se destacado, pelo menos nesse começo de ano. Por enquanto, nenhum deles virou o titular, mas o Giovanni Augusto vai aos pouquinhos conquistando o espaço dele. E ele marcou pela primeira vez com a camisa do Corinthians, um gol meio sem querer, e ele falou sobre isso. Na nossa volta ontem da viagem, a gente brincou bastante no ônibus, que foi um gol totalmente sem querer, na verdade a bola bateu em mim e entrou, só que tem um velho ditado no mundo do futebol, que não existe gol feio. Feio é não fazer o gol, né? Eu tenho que continuar fazendo gols, tenho que continuar com comprometimento na parte tática, na hora certa, a gente procurar sempre estar preparado para quando a oportunidade vier aparecer, a gente poder corresponder à altura. Muito bem, está aí a palavra do Giovanni Augusto, junto com o Cleiton, jogador que o Corinthians tenta a contratação, está disposta, pode sair ainda hoje. E o Giovanni Augusto falou a respeito da possibilidade do Corinthians contratar o Cleiton, e até mandou uma mensagem para o jogador do Figueirense. Eu ficaria muito feliz se tudo desse certo e o Cleiton viesse para o nosso lado, até porque é um cara que, e um amigo que eu conheço, jogou junto no Figueirense, eu sei muito do potencial, sei muito do que ele pode acrescentar se ele vier para a nossa equipe, inclusive eu já mandei uma mensagem para ele, querendo falar com ele, né, e explicar como é que funcionam as coisas aqui. Muito bem, e essa resposta ainda não foi dada, a gente perguntou para ele, e o que ele respondeu? Disse que ainda não tinha recebido a resposta do Cleiton. O Giovanni Augusto que deve ser titular na partida de quarta-feira contra o São Bento em Sorocaba, o Tite deve mexer bastante no time com relação àquele que jogou contra a Ferroviária, o time sentiu bastante o desgaste no final do jogo, estava cansadinho, estava mortinho o time do Corinthians no final da partida, então o Tite deve dar uma nova oportunidade a esses reforços novos, então o Giovanni Augusto deve jogar, o Williams deve jogar, o André deve jogar também. Quem é dúvida é o Marloni, que levou uma pancada no tornozelo e acabou ficando no jogo até o final contra a Ferroviária, mas só porque o Tite não podia mais fazer as alterações. Portanto, o Corinthians contra o São Bento deve mudar praticamente toda a equipe para essa partida, Anitta.